E aí nós, hoje vamos produzir mechas. Olha o que que eu tenho aqui. Esse papel super exclusivo, tá dizendo que a gente tinha no Maravilhoso. E aqui estão as nossas ferramentas. Proquete. E eu vou mostrar o resultado pra vocês. Então, acompanha aí. Olha, deixa eu gravar a sua chegada. Olha, chegou a maravilhosa Suzana. E aí, gata toda? Tudo bom, meu amor? Consegui chegar. É, vamos lá? Olha esse cabelão, gente, que a gente vai fazer agora. Que linda. Seja bem-vinda. Obrigada, amor. Obrigada, amor. A gata. Gente, tem cabelão. Vai cortar? Acho que eu vou cortar um pouco, cara. Quanto? Eu queria fazer ele mais... Eu não gosto de tirar comprimento. Sim, texturizado. Mais degradezinho, sabe? Olha que lindo. Olha a combinação perfeita. A gente tá usando esse pó branco que eu amo, não abro mão. Olha a consistência dele. Aguarda aí o resultado. Meninas, estamos aqui, ó. No acabamento dessa mecha. Dignidade zero, né, Suzana? Uma que feia pra depois ficar bonita. Olha só. Mas daqui a pouco vai nascer uma loira. Maravilhosa. Olha como ela é linda. Como ela é linda, gente. Essa aqui é a Suzana, a minha parceira da loja... Fala aí da sua loja. Lone Fashion. Espero vocês lá, hein? Lone Fashion. Olha o nosso Instagram, tá bom? Eu vou marcar ela aqui pra vocês irem lá visitar. Quem sempre tá me vestindo é a Lone Fashion. Vocês de vez em quando aí perguntam, eu vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar aqui, tá? Gente, olha esse resultado. Cliente, agora vai sair maravilhoso. O que você achou? Perfeito. Tô me sentindo uma diva. Uau! O que você achou desse salão aqui? Maravilhoso, gente. Podem vir pra cá, viu? Da Rocha Hair. Aqui no Itaí, Bibi. Aqui no Itaí. Eu não lembro o nome da rua. Benedito Lapim 152. 152. Isso! Beijo, galera. Uau! E vocês aqui também, viu? Sucesso! Deixa eu ver atrás. Nossa, agora ela vai embora sim, gente. Loira, diva, maravilhosa. Uau! Passa ali agora e deixa seus milhões ali, tá, meu amor? Pode deixar. Pode deixar o rim, o coração. Tchau! Tchau! Tchau!